Rebaixar o Fucarim, latar-me-nei Que é o Sardar que tá aqui, ó Rebaixar o Fucarim, latar-me-nei Tu não te arra-de-la-te-nei-de-eu Se não é tão, se não é tão, se não é tão É que não grie-le-i-de-eu O perfei, o sardar-me-nei Que é o sardar-me-nei? Que é o Sardar-me-nei Amém. 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 Amém.